E agora, Sabor da Terra! Olá, pessoal! Hoje mais uma receita especial para vocês aí de casa. Estou aqui com o Elcio de Cambé, que vai preparar para a gente uma costelinha de porco. Esse prato a gente nunca fez aqui no Sabor da Terra. Esse é legal. Esse é uma costelinha de porco, tá? Nós vamos fazer com molho barbecue. Então a gente pegou a costelinha. Quanto que tem aqui de costelinha? Mais ou menos um quilo e meio. Tá, e você já temperou? É, já está temperada só com limão, sal e pimenta. Certo. Deixei ela marinando de um dia para o outro, coisa simples, tá? Para o molho barbecue, então nós vamos usar caldo de carne, açúcar mascavo, um molho inglês. Não, molho inglês, é um pouco mais fraco que foi. Ketchup, raspas de limão, cominho em grãos, pimenta do reino e vinho. E vinho. Tá, com esses ingredientes a gente vai preparar o molho barbecue. O molho barbecue. Que muita gente gosta e pergunta, né? Dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa. Qual que é o próximo passo? O passo agora é nós vamos fazer o molho. O molho. É o molho primeiro. Para aí colocar na carne e levar ao forno. Quando a gente colocar ela para assar, a gente vai ter que dar uma passada de molho nela. Certo. Ok? Vamos para o fogão? Vamos para o fogão. Então vamos lá. Então vamos começar colocando meio litro de caldo de carne aqui, tá? Vou acrescentar. Então vamos colocar agora meia xícara de ketchup. São duas colheres de sopa de molho inglês. Aproximadamente 100 ml de vinho tinto seco. São quatro colheres de açúcar mascavo. Meia colher de chá de pimenta do reino bem moída. Foi moidinha na hora? É. Meia colher de chá de cominho em grão. Raspas de três limões. Esses são... São um pocos diferentes. É. O cítrico, né? Mexe bem e deixa ele fervendo por um tempo aqui. Ele precisa apurar então. Precisa dar uma apurada. Então depois de um tempo já fervendo, né? Uns 30 minutos. Uns 30 minutos pelo menos. Aí está num ponto bom. Então agora nós vamos coar ele para tirar as sementes do cominho e as raspas de limão. Tem que coar devagar porque ela enche e precisa passar a colher para dar uma baixada porque senão ele não sai tudo. Isso. Assim? Isso. Está ligando a TV agora, gente? Nós estamos fazendo um molho barbecue. Agora nós vamos acrescentar o amido diluído, né? No molho para dar uma engrossada no caldo aqui. Vamos lá. Colocando aos poucos e mexendo, tá? Ele tem que estar fervendo para ele ficar, para não empelotar e também para ele cozinhar rápido. Bem cremoso, né? Bem cremoso, né? Olha. Agora nós vamos deixar ele ferver aqui por mais uns 15 minutos e aí está pronto o nosso molho. Certo. O molho ficou pronto, né? Ficou pronto. Agora nós vamos colocar ela para assar então. Para assar a carne. Aqui, gente, o Elcio já colocou na assadeira papel alumínio, papel manteiga, para não grudar, né? Isso. Bom, agora nós vamos passar o molho. O molho, isso. Uma camada generosa ali. E o molho por cima. Lembrando que a cocelinha está temperada com sal e limão. Nós vamos fechar agora aqui a nossa cobertura aqui, né? De alumínio, bem lacrado em volta aqui. Tá, e aí vai para o forno. E aí vai para o forno. Quanto tempo? Olha, fogo alto, uma hora. Uma hora cheio. Uma hora de fogo alto, tá bom. Tá. Aí abaixa o fogo, é. Uma hora você abre. E passa de novo. Passa de novo o molho, fecha de novo, abaixa o fogo e deixa mais ou menos umas duas horas mais. Para ela ficar bem cozida, derretendo mesmo. Cada vez que você for abrir, lembra de passar um pouco o molho para ela ficar bem tostadinha, bem corada e bem saborosa. Muito saborosa. Vamos pôr então aqui? Vamos pôr no forno, então? Vamos lá. Vou colocar aqui agora. Vou colocar pré-aquecido, né? Bem pré-aquecido. Fogo alto. Daqui a uma hora a gente se vê. Vamos tirar agora a nossa carne. Olha que beleza. Nossa. Bem macia. Tá? Tá. Nós vamos fatiar ela agora em alguns pedaços aqui, para voltar ela para o forno. Nós vamos colocar um pouquinho de sal sobre os pedaços e passar um pouco mais de molho também. Então vamos devolver os pedaços aqui na forma, né? Mas com cuidado, porque não está desmanchando quase nada, né? Bem ruim. Só colocar um pouquinho de sal aqui em cima para dar uma... Chegar um pouquinho de sal. Chegar um pouquinho de sal. Agora nós vamos começar a colocar o molho de novo sobre os pedaços, tá? Aplicando assim, sem dó. Uma porção generosa. Uma porção bem generosa de molho por cima dos pedaços, tá? Agora leva para o forno de novo. A gente leva para o forno de novo, só para dar uma mistada. Mais uma corada. E aí está pronto o nosso prato. Está pronto o nosso prato para a gente almoçar. Almoçar. Vamos lá? Forno alto, né? Forno alto mesmo. Só para agora mesmo. Dá uma corzinha. Bom gente, chegou a hora de nós experimentarmos. mais essa delícia que o Elcio fez aqui para a gente. Olha só. Costelinha de porco com molho barbecue. Você viu como é fácil fazer o molho, né? Deixa eu experimentar primeiro a carne com molhinho. Muito bom, né? Meu Deus do céu. A carne fica bem macia. Muito saborosa. A carne de porco, né? Vamos falar a verdade. Bem saborosa, né? É saborosa. E esse molhinho, né? Feita assim com esse molho. Perfeito, né? Esse molho é um molho caseiro, né? Que delícia. Pô, né, Elcio? Vamos, né? Você também gosta, né? Pô. Gente, olha que carne tenra gostosa. Olha só. Maciez. Elcio, amei. Obrigada. Como sempre, muito saborosa. Obrigado. Obrigado a vocês por terem vindo. Sempre é um prazer. Já está no site da Riki, gente. Entra lá. Entra no YouTube. Clica lá no sininho. E reveja aí essa receita. Fantástico. Caça na sua casa. Vale a pena. Obrigado. De nada, obrigado a vocês.